Olá, muito bem-vindo, estamos começando mais um programa Entrevista Coletiva e de antemão quero agradecer pela sua audiência. No programa de hoje nós vamos falar sobre um tema que está em voga, um tema que realmente está nos noticiários, uma lei da recuperação judicial. Para falar sobre o tema nós estamos recebendo o advogado, o doutor Rodrigo Leite de Barros Anin. Rodrigo, bem-vindo, grato pela presença. É um prazer estar aqui, Cláudio. Nos acompanha na entrevista também o jornalista Narbal Guerreiro. Narbal, bem-vindo. Obrigado, Cláudio, prazer estar participando. Também agradecer a audiência dos nossos ouvintes da Rádio 89.5. Sim, a Rádio 89.5, uma parceria com a Rádio Câmara, a Rádio Assembleia, é pioneira da rede legislativa no Brasil. Para você que conhece o nosso programa, a gente normalmente faz uma pequena introdução para facilitar a vida do nosso entrevistado e também dos nossos telespectadores e ouvintes, e eu passo a ler. Não é novidade para ninguém que o Brasil vem atravessando uma crise econômica e política. Nesse momento de incertezas, quem mais sofre é o empresário, que deve garantir o seu lucro, mas antes disso, garantir o pagamento dos seus empregados, impostos, empréstimos, que porventura tenha feito para alavancar a produção ou a venda. Desde 2006, foi regulamentada no Brasil a Lei 11.101, de 2005, que estabelece a recuperação judicial. A lei é uma ferramenta jurídica criada com o intuito de auxiliar uma empresa ou empresário a superar esse momento de crise. O dado de uma pesquisa de 2012 aponta que há um desconhecimento da lei e de seus benefícios. Na época, 55% das empresas médias e grandes não conheciam o mecanismo. Nós vamos conversar, como eu já adiantei, com o advogado Rodrigo Zanin, da LBZ Advocacia. Ele é graduado em Direito pela PUC-SP, em Administração com ênfase em Finanças na Universidade de Mackenzie, também de São Paulo, pós-graduado em Direito Tributário, especialista em Direito Empresarial pela Escola Superior de Advocacia de São Paulo. Rodrigo, acho que a gente podia começar situando os nossos telespectadores e ouvintes a respeito do que é a recuperação judicial, do que se trata a recuperação judicial. Bom, primeiro é uma ferramenta jurídica criada, que tem por escopo ajudar o empresário, como já foi colocado. Qual é a base disso que é muito importante a gente entender? É que, reconhecer em primeiro lugar que o empresário, ele exerce um papel fundamental na economia e no desenvolvimento de um país. Ou seja, é ele quem gera o PIB brasileiro. Com isso ele gera a educação, a saúde, gera todos os tributos para a manutenção de toda a máquina estatal. Ou seja, ele realmente, sem o empresário, nós não temos economia e não temos um Estado. Então, é muito importante para o desenvolvimento, não só social, econômico, mas também tecnológico e tudo isso, a figura do empresário. Então, esse é o primeiro ponto fundamental para entender a base dessa legislação. O segundo é que todo empresário passa por momentos de dificuldade financeira. Então, essa lei busca para aqueles empresários que atenderem certos requisitos e tudo mais, mas eles podem se usufruir do benefício da recuperação judicial para enfrentar aquele momento de crise. Então, a lei tem esse escopo que, realmente, ele coloca o empresário em uma posição que é dele desde o início da economia, vamos dizer assim, mas que na legislação antiga da Concordata não conseguimos fazer exercer esse direito dele se recuperar. Na verdade, o que se observa, a princípio, seria a viabilidade econômica e social dessa empresa que está, nesse momento, difícil de crise. Sim. É, entende-se primeiro. É uma empresa que tem que ser uma empresa que atende vários requisitos, não é qualquer empresa que tem esse direito. A viabilidade do negócio e a questão econômica social. Depois tem que haver um negócio que tem que ser viável e depois tem que haver um interesse social e econômico na manutenção daquela atividade. Então, essa é a recuperação judicial, uma ferramenta jurídica que visa propiciar esse momento de recuperação, de auxílio aos empresários com dificuldade. Rodrigo, você acha que aumentou o número de pedidos da recuperação judicial por causa da crise ou por causa do conhecimento da lei? Ou as duas coisas juntas, quer dizer, uma contribui com a outra? Olha, o aumento, a primeira coisa para a gente entender, os números de recuperação judicial no país ainda são números muito pequenos. Em que pese a lei de 2005? De 10 anos, em termos... De 10 anos de lei não é um grande, não é um período muito significativo. Na verdade, no Brasil é uma lei arcaica já, porque no Brasil muda... A lei é cada dois ou três, então 10... Mas em termos, vamos dizer, legais, ainda não está totalmente madura essa lei. Ela começou em 2005 com algumas travas legais que precisavam ser, primeiro, superadas pelo judiciário, que foi feito pelo Supremo e pelo STJ. Então, a lei, vamos dizer, ela começou a ser aplicada efetivamente em 2008, com mais efetividade, e ela vem sendo aplicada agora. Mas, infelizmente, pelo trâmite brasileiro, pela nossa justiça, todos os problemas que nós já conhecemos, principalmente a morosidade, ela é uma lei ainda que não foi muito testada. Mas, independente disso, voltando ao que até o Claudio tinha colocado, o número de recuperações judiciais é muito pequeno. Se nós vamos levar em consideração que nós temos em torno de seis, sete milhões de empresas no Brasil, e falar que num ano entrou, no último ano agora, de 2015, tivemos mil duzentos e poucas recuperações judiciais, quer dizer, é um número, no Brasil inteiro. É um número muito pequeno. E esse número muito pequeno já é um grande aumento em relação ao ano anterior, 2014. Já aumentou 55%, aí sim, por causa da lei. Mas, independente disso, nós temos várias barreiras que eu acho que freiam o desenvolvimento da lei. Apesar de ter uma vocação, vamos dizer, da lei muito bonita, muito nobre, que é de ajudar o empresário no momento de crise, ela ainda enfrenta muitas outras barreiras aí para o seu desenvolvimento. Quais são os requisitos? Quem é que provoca, quem é que busca o empresário? O povo chega lá e diz, estou falindo, estou precisando recuperar a minha empresa. Qual é o tipo, qual é o perfil desse empresário para poder pleitear esse direito? Tá. A primeira coisa importante é qualquer empresário com algumas exceções legais. O empresário, tanto na pessoa física ele pode pleitear, como a pessoa jurídica. Então, não precisa ter uma empresa formalmente instituída na junta comercial. Mas há necessidade, quando uma pessoa física, dele ter o registro na junta comercial como empresário na pessoa física. Isso é o caso para o nosso Estado, falando de produtores rurais, empreendedores individuais, e mesmo produtores rurais, que são empresários, mas precisam de um registro na junta comercial. O que normalmente não se exige dele. Isso é até uma discussão ainda jurídica, a meu ver, eu acho que é uma exigência desnecessária, que é uma interpretação que está sendo aplicada, equivocada da lei. Porém, ainda o judiciário vem rechaçando os pedidos de produtores rurais ou empresários individuais que não tem um registro na junta comercial há pelo menos dois anos. Então, um dos requisitos que nós temos é, tem que ser uma empresa ou uma pessoa física que tenha uma contabilidade em dia, ou seja, você tem que apresentar seus documentos contábeis, mostrar que estou contabilizando corretamente, você vai mostrar seu extrato financeiro da empresa, você vai expor à empresa uma fiscalização, vamos chamar assim. Então, o administrador judicial, que é quem exerce o papel no lugar do juiz, ele vai fiscalizar essa empresa para ver se quando ela entra em recuperação, ela atende os requisitos básicos aí de uma empresa séria, vamos dizer assim. Esse administrador judicial é aquela mesma figura do antigo, ou do síndico, na casa falência? Sim, com um papel muito mais atuante. Certo. O administrador judicial, ele tem o papel desde o início da recuperação de já, olha, deixa eu ver se a empresa é séria, isso cada vez mais vem se devolvendo na justiça, porque a princípio pela lei não seria necessário, quando o empresário entra com a recuperação judicial, ele poderia, juntou os documentos, ninguém nem analisaria se o conteúdo do documento está certo ou está errado. E isso gerou algumas recuperações judiciais em empresas, nitidamente já quebradas, entravam forjando certos números e se aproveitando da benesse da lei para ter alguns benefícios. Mas o administrador judicial hoje, ele já tem em alguns lugares, e aqui no Mato Grosso já começou também a implementar isso, que é o papel de, entrou em recuperação, ele já faz uma espécie de perícia prévia, vamos chamar assim, uma auditoria prévia para ver, a empresa é séria, está tudo de acordo aqui com as normas contábeis, comerciais, de uma forma geral, ah, é séria, então não está desviando nenhum patrimônio, não teve nada aqui anterior que seja suspeito, então já é feita uma análise prévia nisso, e após isso o juiz já defere o processamento da recuperação. Então os empresários, praticamente todos podem, pessoa física ou jurídica como coloquei, mas há algumas vedações em alguns segmentos, por exemplo, instituições financeiras, basicamente todos que são regrados pelo Banco Central e CVM, aí são atividades que não aceitam a recuperação judicial por previsão legal. Mas o restante todos estão liberados. Agora, como é analisado, existem outros critérios para também se conceder, para se deferir esse pedido? Há alguns outros, sim. Dentre eles, não posso ter usufruído desse benefício nos últimos cinco anos. Eu tenho que mostrar e afirmar já na petição inicial que eu vou distribuir o processo já, olha, eu tenho viabilidade financeira, minha empresa é viável. Eu tenho que explicar quais são as razões da minha crise. Mas uma coisa mais, antes falava assim, ah, o mundo está em crise, eu estou em crise, estou entrando em recuperação judicial. Não, é. Como isso afetou o meu negócio? Olha aqui, meu faturamento caiu, meu custo subiu por causa do dólar. Eu tenho que dar as razões efetivas disso. Então, há juízes que já colocam, olha, por favor, esclareça melhor quais são os motivos que te levaram a essa situação. Então, basicamente é isso. Você tem que estar inscrito corretamente, como eu já coloquei, na junta comercial, tem que apresentar todos os documentos dos últimos três anos, alguns requisitos aí básicos, que não são difíceis para um empresário que tem a sua contabilidade. Tanto o empresário prestador de serviços, como também o empresário fabricante, o empresário industrial. Qualquer um, o industrial, o empresário, o produtor rural, o comércio, o serviço, com algumas redações, como, por exemplo, para a advocacia. Ah, e a advocacia agora conseguiram agora a questão da possibilidade do registro da empresa individual, né? Sim. É uma novidade, inclusive. E da aplicação do sistema simples de tributação também. Então, está evoluindo, mas no Brasil ainda não se entende como o advogado, como o empresário. É uma profissão separada ainda, infelizmente. Eu sou contrário desse posicionamento também, mas espero que a gente vai evoluir como outros países aí têm evoluído nesse sentido. Quais seriam as vantagens e desvantagens para esse empresário que pede a recuperação judicial? Antes de você responder, só lembrando que nós estamos também na rádio, né, Norbal? 89. Conversando com o advogado Rodrigo Zanin sobre recuperação judicial. Você que não vê a letrinha aí, fique sabendo que o Rodrigo é o advogado especialista e está aqui falando da recuperação judicial. Está certo. Bom, as vantagens para o empresário que está em dificuldade financeira... Eu digo em relação, desculpe te interromper novamente. Em relação à lei de falências, que ainda é vigor ainda ou não? Ela foi reformulada pela nova lei. É uma lei de recuperação e falências. E falências. Também foi modificada. Sim, alguns artigos modificados. Boa parte. Boa parte. Então, se eu fizesse para o leigo, para o telespectador, para o empresário, né, como foi colocado pelo Cláudio, empresário de grande porte, empresário de grandes empresas, ainda não conhecem. É o número pequeno daqueles que conhecem a lei. E se eu falasse também para esse público, o pequeno empresário a respeito disso. Então, a diferença que existe entre a lei de falência, os artigos da antiga lei de falência, para a recuperação judicial. A lei de falência e concordata antiga, né, era a lei de falência e concordata, foi substituída para a lei de recuperação judicial e falência. Ou seja, substituiu praticamente toda a legislação. Há algumas coisas ainda em comum, algumas normativas aí que são mantidas, né, na legislação. E também alguma legislação antiga que ainda é aplicado, também é aplicado. Mas a grande diferença, se tratando de recuperação judicial, é a falta do formalismo antigamente exigido, né, e da maleabilidade que existe hoje com a nova lei. Na nova lei, quem decide se a empresa merece a recuperação judicial ou não, na verdade, são os próprios credores. A figura do juiz foi retirado praticamente de muitas coisas que ele se envolvia antigamente, ele foi um pouquinho afastado e falaram assim, olha, esse empresário que está com dificuldade, ele vai entrar em recuperação, ele chama todos os credores, publica-se um edital com relação a isso, todos vêm para uma assembleia, onde ele apresenta um plano, de uma forma geral, né, é apresentado um plano para recuperar essa empresa e os credores votam se essa empresa deve ser aprovado o plano de recuperação ou não. Então, com isso, o período de uma recuperação que deveria durar aí seis meses até a assembleia aproximadamente, é um período de extrema negociação. E essa negociação faz com que o empresário, tanto os credores daquele empresário de dificuldade como ele, tenham maleabilidade de apresentação de um plano efetivo que se adapte à necessidade daquele empresário naquele momento e com aquelas características, né, e consiga efetivamente aprovar algo que viabilize a empresa. Ou seja, a gente tirou um pouco o Estado de dentro da recuperação judicial. Dessa negociação. Isso, essa negociação era feita livre entre as partes, tem algumas regras que o juiz está ali e o administrador judicial para verificar se as regras básicas estão sendo mantidas. Mas, fora isso, os empresários, os credores decidem abertamente aí como fazer. Eles seguram também nessa ação, eles seguram como parte... Eles são intimados, na verdade não há... Chamados. Eles são chamados a funcionar. Se ele quiser se manifestar, ele pode. Se não, ele vai simplesmente no dia da Assembleia e vai votar a favor, contra, vai exigir uma mudança de plano. Vai falar, olha, eu não aceito que seja um deságio de 15%, para mim o máximo é de 5%. E daí todo mundo vai discutir, debater e vai falar, então, a gente consegue na realidade dessa empresa fazer um deságio de 7%. Com juros assim, prazo esse, quer dizer, vai dar as condições de como resolver o problema, chegar num consenso e daí aprova, ou se não aprovar, quebra a empresa. Porque essa Assembleia é ou é a quebra ou a aprovação do plano. Agora, essa diferença, esse deságio, há quem diga que chega a números maiores ou não. Ah, sim, sim. 50%, 60%, às vezes, pelo tamanho da empresa, pela importância, aquilo que o senhor falou no início. Sim, sim. Pela participação na economia local, enfim. Exatamente. E a questão do alcance social, né? Sim. Ela aproveita-se disso para poder... Eu acho que o plano de recuperação de uma empresa, ele pode envolver muitos fatores. São fatores como, desde, olha, eu vou fazer uma fusão com outro negócio para me recuperar, porque assim eu vou reduzir meu custo de produção. Pode ser. Ah, eu vou vender uma unidade produtiva. Então, pode ser que, vendo uma fábrica minha, com isso eu vou arrecadar dinheiro, né? E com esse dinheiro eu vou conseguir gerar capital de giro. E pode ser, mas o que é básico nisso é, normalmente, as pessoas pedirem quatro fatores. Um, um deságio, que é um desconto do valor da dívida. Um período de carência para poder pagar, né? Também um parcelamento, quanto mais longo, daí melhor para o devedor e pior para os credores, né? E uma taxa de juros mais realista do que as taxas de juros que hoje a gente enfrenta aí no mercado. Então, o plano, normalmente, ele vessa sobre, pode versar sobre muitos fatores, mas esses são os quatro principais. É como pagar, né? Em que condições. E nessas condições, o que nós podemos falar é que, às vezes, os credores aprovam, né? Porque, lembrando, que quem aprova o desconto de 50%, 70%, parcelamento de 20 anos, né? São os credores e não o empresário, né? O empresário propõe. E ele vai ter que verificar, num plano de fluxo de caixa daquela empresa, se realmente, olha, mas eu não preciso dar 50% de desconto, porque com 20% só você consegue sobreviver. Na verdade, é para se ele continua no jogo. É como fazer aquele empresário sobreviver. Até quanto vale a pena, né? É isso. Bom, nós vamos falar ainda de outros aspectos, aspectos de tempo. Quais foram os entraves que, efetivamente, você falou que ainda precisam ser superados, né? Tem os efeitos também, a partir da inicial desse pedido de recuperação, que a empresa passa a gozar, por exemplo, benefícios. Não só esses de negociar a dívida, mas processos que são suspensos, né? Enfim. E vamos falar da realidade aqui em Mato Grosso também, né? É rapidinho, nós vamos para o intervalo e voltamos. Fiquem aí conosco. Eu disse que era rapidinho, nós estamos de volta com o seu programa Entrevista Coletiva, conversando com o advogado Rodrigo Zanin sobre a recuperação judicial. O Rodrigo falava um pouquinho dessas vantagens e desvantagens, e a gente sentiu falta aqui, depois conversando no intervalo, da questão da desvantagem. Quer dizer, há algumas desvantagens para a empresa. Até a sua própria credibilidade no mercado. Quer dizer, como é que é isso? Como é que as empresas têm vencido esse obstáculo inicial? Tem também. Ele não completou as vantagens, tem algumas outras vantagens. Tá, então vamos terminar as vantagens primeiro? E depois nós vamos aí para as desvantagens, né? Eu acho que o mecanismo da recuperação, ele busca salvar o empresário. Então, a primeira coisa, quando, após essa perícia prévia que vem hoje se aplicando, deferida a recuperação, a primeira vantagem imediata é, todas as dívidas, e eu coloco todas entre aspas, porque sempre há exceções, né? Mas todas as dívidas ficam suspensas. Desde dívida trabalhista, dívida civil, dívida empresarial de uma forma geral, suspende. Ninguém pode cobrar daquele empresário por um período de 180 dias, que a gente chama de período de blindagem. Esse período, ninguém pode cobrar dele. Aliás, se alguém cobrar e receber, é crime tanto para quem pagou, como para quem recebe. Porque ele pode privilegiar alguns credores. Ele poderia privilegiar, e ele não, ele tem que manter a questão da paridade dos credores, né? Todos têm que ter a mesma paridade. Então, nesse sentido, isso é um grande benefício, porque em termos de fluxo de caixa, ele vai poder usar o fluxo de caixa para a sua produção, e não vai ser surpreendido, por exemplo, com uma penhora online trabalhista. Então, até isso, hoje, já o STJ já pacificou, e realmente é o juiz da recuperação judicial que determina, e normalmente ele protege o empresário. Então, isso é um benefício. O outro benefício é, mesmo dívidas que não estão na recuperação judicial, que é importante entender que nem todas entram, né? Como, por exemplo, dívidas de aleneação fiduciária, dívida de finame, leasing. Essas dívidas não entram em recuperação judicial. E quando elas não entram, a princípio, você tem um bem garantindo. Vamos supor que seja um caminhão. Então, eles poderiam, olha, você não está me pagando, eu vou lá e vou tomar seu caminhão. Mas também, esse deferimento da recuperação dá um efeito de suspensão, da apreensão dessas mercadorias. Dá execução de sentenças. Não é que esses processos não podem andar, eles podem andar, mas durante o período de blindagem, esses 180 dias, ele não pode tomar nenhuma máquina ou equipamento que seja da operação, da produção da empresa, para deixar a empresa, durante esse período, respirar. Tanto que esse período, alguns conhecem aí como um período de suspiro do empresário, que é o momento que ele vai conseguir parar para repensar o seu negócio. Porque, antes disso, ele está tão envolvido nas dívidas em momentos de dificuldade, porque ele não consegue repensar. Ele não tem tempo para isso. Então, a recuperação gera essa oportunidade de repensar, de fato, o seu negócio. Ah, que produto meu dá mais lucro? Qual que não dá? Que negócio meu é melhor? O que eu tenho que mexer aqui? Cortar, mudar de gestão? Então, é um momento de repensar, de reestruturar. Então, essas são algumas vantagens que a gente colocou, imediatas aí da recuperação. Sobretudo para o... Para o empresário. O empresário. Que está em recuperação. O devedor. Mas nós também temos vantagens para o credor. Sim, deixa eu só colocar a desvantagem do devedor, vamos dizer, da empresa em recuperação ou do empresário em recuperação. A desvantagem. A desvantagem, ela é nítida. Que é, primeiro, na cultura brasileira ainda se vê que o empresário em recuperação judicial é um empresário quebrado. Que deu errado, que é um mau gestor, ou um picareta. Todo mundo, hoje, ainda tem muita gente que entende nesse sentido. Não vê o espírito da lei que aquele empresário contribuiu durante... Ou é ruim ou é ladrão. É, ruim ou é ladrão. Então, ele contribuiu, às vezes, por 20, 30 anos para a economia, gerou emprego, tributos, fez tudo isso. Aí entrou em dificuldade financeira, vamos supor, por causa do dólar. A gente está num momento difícil de dólar. Aí teve aquele problema, ele precisa desse socorro, quando ele vai entrar em recuperação, as pessoas... Pô, esse cara era tão sério, agora virou picareta. Então, tem um problema cultural que eu diria que é o mais sério. E a imagem dele fica abalada. Efetivamente, ainda hoje, em bancos, nós temos perda de crédito. Isso é muito complicado, porque na hora que você mais precisa do dinheiro, o banco te corta todo o crédito. Então, e a imagem do próprio empresário, pessoa física ou administrador, ele se sente muito mal por essa questão cultural. Então, a desvantagem básica, mas muito séria, é a única. É a imagem da recuperação judicial no Brasil. Agora, como o Cláudio perguntou, com relação aos credores... A vantagem para o credor, né? O credor ou a desvantagem? Olha, é que assim, o credor, superado o momento de raiva que ele vai ter, porque ele está contando com aquele fluxo financeiro para entrar... O susto e a raiva que ele vai ter na hora que ele descobre a recuperação, ele, superado esse momento, ele tem algumas vantagens na operação. Então, a lei fez, tentou fazer muitas coisas para fazer com que todos os fornecedores do empresário em dificuldade continuem fornecendo. Então, algumas vantagens... Primeiro é o seguinte, quem continuar fornecendo após a recuperação judicial, o valor que ele fornecer, esse valor, se a empresa vier a quebrar, ele recebe antes do que todo mundo, até do que a dívida trabalhista e tributária. Ou seja, ele passa a ser um credor extra-concursal, que a gente chama, né? Ou seja, ele recebe antes de todo mundo. Então, quer dizer, o empresário tem a vantagem de ter uma maior segurança de que vai receber se ele fornecer pós-recuperação. Só que tem mais uma vantagem, eles ainda colocam o seguinte, vamos supor que seja um fornecedor lá que forneceu R$ 500 mil antes da recuperação. Pós-recuperação, ele vai lá e fornece mais R$ 100 mil. Além desses R$ 100 mil, se a empresa não pagar ele, ele conseguir receber antes de todo mundo, ele ainda puxa R$ 100 mil do passado para uma categoria melhor de classificação de crédito na hipótese de falência, de falência da empresa. Ou seja, ele sai de um quirografário comum e vai para o privilégio geral. Então, ele vai receber antes aquela dívida, parte da dívida também do passado dele, antes dos outros quirografários, que são os credores comuns, os fornecedores... Ele puxa o igual valor do que ele forneceu, ele pode trazer para essa outra categoria. Enquanto ele ajudar, ele puxa a categoria do passado também. Só que, qual é o problema disso? Os empresários fornecedores, a gente viu, se as médias e grandes empresas, 55% não sabem desses benefícios, imagina os pequenos empresários brasileiros, pequenos e médios, menores, não tem nenhum conhecimento. Então, o que eles fazem? Quando o empresário entra em recuperação, eles cortam o crédito, falam, não, só vou te fornecer a vista. E isso geralmente acaba acontecendo. Isso, acontece isso. Esse daí o trabalho do advogado e do próprio empresário em recuperação é esclarecer, mostrar a lei, mostrar como funciona, mostrar, olha, eu tenho aqui ativo, um grande ativo que se quebrar, você vai ter como receber primeiro. Então, é um trabalho de convencimento, que já é feito após, desde quando a gente já entra em recuperação, a gente vai divulgando a informação para todos os credores. Então, esse é um grande trabalho. Então, essa é uma vantagem para o empresário. E outra vantagem é que ele não vai perder um cliente, porque o fornecedor tem um grande cliente naquele empresário. Se esse cliente falir, simplesmente, ele não vai fornecer mais nada. Essa era a minha pergunta. Quer dizer, se ele falir, qual é o reflexo disso para os fornecedores? A falência, também de uma forma geral, os credores, o que faz? Faliou a empresa, o que vai acontecer? Ele vai lacrar todo o patrimônio da empresa, pode parar a atividade ou não, aí depende, há casos em que você deixa a empresa funcionando, que é mais benéfica, mesmo já falida. Mas, por exemplo, uma usina de energia, se ela for quebrar, vamos pensar assim, a gente não precisa parar de gerar energia, deixa gerando energia, gerando crédito. Pagando passivo. Pagando passivo e vende a usina para outra pessoa e daí, com o dinheiro, pagam os credores. Mas, basicamente, o processo de falência é arrecadam-se os bens, lacram, arrecadam, avaliam o quanto ele vale e colocam para vender. Aí entra a figura do síndico. Isso. Que é o próprio administrador judicial, hoje, assume essa função. Ah, certo. Já a imediata de administrador já passa, vamos dizer, a ser o síndico. O síndico da massa falida. E daí, o que ele vai fazer? Ele vai vender todo esse patrimônio. Durante essa venda, arrecadação, avaliação. Imagina, avaliar desde as cadeiras, computadores, a móveis, imóveis. Tudo de uma empresa. Quanto tempo leva no Brasil, hoje, na justiça brasileira? Aí vão discutir se avaliação está certa ou errada. Enquanto isso, você precisa ter pessoas cuidando daquele patrimônio. Zelando por ele, senão se perde. Então, o custo de uma falência é muito alto. Então, imagina, você vai fazer todo um custo, vai arrecadar, daí vai vender, aí vão questionar a venda, vão recorrer, vai para Brasília, volta para cá. Aí, durante cinco anos, vamos supor que em cinco anos conseguiu vender tudo. Sendo otimista. Sendo otimista. Vendeu tudo, pegou o dinheiro, vamos pagar. Daí eles vão começar a pagar. Primeiro, vamos pagar o custo que a gente teve durante cinco anos. Então, vamos pagar o síndico. Vai pagar o síndico da massa falida, vai pagar o zelador da massa falida, a segurança da massa falida. As dívidas previdenciárias, os advogados. Os advogados, os trabalhistas. Aí, depois, vai pagar as dívidas tributárias essenciais de INSS e tudo mais. Depois disso, vai pagar os trabalhistas. Depois, os trabalhistas vão pagar, eventualmente, se sobrar dinheiro, garantia real. Quer dizer, pagam-se os tributos. Paga o trabalhista, normalmente não sobra mais nada. Então, para o empresário que é um fornecedor comum, que não tem garantia nenhuma, é muito improvável que ele, na hipótese da falência, que ele vai receber dinheiro. É muito improvável. Então, sempre é interessante para ele. Por isso, eles aprovam planos mirabolantes, às vezes, com 50%, 70% de desconto, porque pelo menos vai receber alguma coisa, porque se a falência vier, ele não recebe nada. E com a possibilidade, já antevendo a possibilidade de continuar a fornecer. E daí, e tem a manutenção disso. Do cliente. Exatamente. Em termos de periodicidade, a lei de recuperação judicial também tem um cronograma, um rito. Lembrando que nós estamos conversando com o advogado Rodrigo Zanin sobre recuperação judicial. Como é que é esse rito? Ele vem sendo cumprido, mais ou menos? Como é que é isso dentro da nossa justiça? A lei foi feita para a pessoa, o empresário, quando entra em recuperação, em seis meses está aprovado o plano ou não. Então, o que acontece nesses seis meses? Ele entra com a recuperação, com os requisitos que a gente já colocou, ele vai mostrar quem são os credores dele, vai apresentar os balanços, todos os dados financeiros dele. É deferida a recuperação, ele tem 30 dias, desculpa, 60 dias para apresentar um plano de como recuperar a empresa. Então, quer dizer, ele entrou com o processo, ele começa a gozar dos benefícios a partir do momento que é deferido, ele tem 60 dias para aprovar o plano, para apresentar um plano. Apresentar o plano, as pessoas vão poder fazer a objeção, críticas, e ele vai negociar com todos os credores para dentro de um prazo desses 180 dias que a gente está falando, ter uma assembleia e nessa assembleia votar se o plano está aprovado ou negado ou modificado, porque pode se modificar o plano ali na última hora também. Então, a princípio são seis meses. Depois desses seis meses aprovado o plano e homologado, durante 24 meses a empresa fica em recuperação judicial. O que é ela ficar em recuperação judicial? É, ela vai ficar sob a fiscalização do administrador judicial depois de... Ela começa, entrou na recuperação, já começa o administrador fiscalizar, passam os seis meses da recuperação, é aprovado o plano, ela está sendo fiscalizada, depois mais um período de 24 meses ela continua sendo fiscalizada. Então, esse é um período que a empresa fica em recuperação. Tanto que quando ela entra em recuperação, vai um ofício para a junta comercial falando, coloque no nome dela a frase, em recuperação judicial. Então, a empresa X limitada, ela passa a ser X em recuperação judicial limitada. Então, ela está no nome. Então, durante esses 30 meses que nós estamos falando, ela vai ter esse nome. Passados os 30 meses, se ela estiver cumprindo o plano, se ela não estiver desviando, não tiver nenhuma fraude, levanta-se a recuperação. Ou seja, mesmo que ele ainda não tenha... Vamos supor que o plano seja de 10 anos, mesmo não tendo pago ainda toda a dívida, ele levanta a recuperação e ele vai ter a dívida para cumprir. Se não pagar a dívida durante esses 24 meses de fiscalização, teoricamente é a quebra da empresa. Se ele não paga a dívida após os 24 meses, os credores podem executar a dívida com base no plano que foi aprovado. Que ocorreu, na verdade, uma novação da dívida quando aprova o plano. Você tinha um contrato que representava a sua dívida, mas com o plano ele inova a dívida e fala, essas causas não valem mais, valem essas daqui. E aí vai ser executado o plano de recuperação que foi homologado pelo juiz. Certo. E isso vem sendo cumprido? Infelizmente, o judiciário brasileiro não tem, eu diria, treinamento adequado, principalmente, não estou falando nem para o juiz, os juízes normalmente estão muito engajados e compram muito bem a ideia da recuperação judicial. A não ser os juízes de comarcas menores, que têm pouco conhecimento sobre isso, ainda não tiveram muito contato, é mais difícil. Mas o judiciário como um todo, as pessoas que ficam no cartório ali, os cartorários têm pouco conhecimento. E a organização judiciária do Brasil como um todo é muito ruim para viabilizar isso, porque você precisa ter funcionários treinados, especializados nisso, para que isso ande rapidamente e consiga fazer isso dentro de seis meses. E nós não temos. Até a questão mesmo, coisas que já deveriam ter sido sanadas, já não ser pacificadas, enfim, no próprio exercício da advocacia, a questão tributária, que é muito complicado você encontrar um bom tributarista hoje. Na questão agora, com relação à questão da recuperação judicial, eu acredito que seja também, tanto quanto, ou até mais difícil, pela novidade, embora a lei seja de 2005, de encontrar profissionais habilitados, como o senhor falou, com esse conhecimento, para tal. É uma tarefa multidisciplinar, que não só envolve advogados especializados em várias áreas. Nós estamos falando de área societária, direito comercial, direito trabalhista, direito tributário, como precisamos de contador, economista. Então, a equipe que se forma para trabalhar em uma recuperação judicial é uma equipe grande. É muito caro para os custos, não só advogados artísticos, a gente sabe os outros que o senhor colocou, mas os custos, de uma maneira geral, a gente sabe que, quando, para ele, seria mais interessante, você está buscando a recuperação, é porque interessa, óbvio. Mas, qual é o custo disso para o empresário? Eu só vou fazer, eu havia esquecido de colocar, você mencionou a questão tributária, que os tributos não entram na recuperação. Porém, a legislação permite parcelamentos mais benéficos para aquela pessoa que está em recuperação do que os parcelamentos comuns. Então, uma empresa que, normalmente, teria 60 meses para pagar uma dívida tributária, em recuperação judicial, ela pode ter 84. Então, quer dizer, o governo também contribui... É mais dois anos, que é esse período que ele vai estar em recuperação. Então, se ele está em recuperação, ele pode, não ficou sem pagar um período, ele faz uma unificação da dívida e parcela em 84 meses. Então, isso é um benefício também. E a pergunta agora... É o custo, é o custo. É o custo. Então, o custo... Para operacionalizar isso daí. Não é um custo pequeno. Se nós vamos falar ainda mais para quem está em dificuldade financeira. Mas o custo-benefício é muito interessante. Então, o custo que... O que o empresário tem que pagar? Primeira coisa, ele tem que pagar o advogado e o administrador judicial. Quem paga também é o empresário em recuperação. Esse administrador judiciário... Judicial. Judicial, o que o senhor falou, disse. Ele é indicado pelo juiz. Ele tem de confiança do juiz. E os honorários dele, aqui no Estado, já estão sendo fixados pelo próprio juiz também, normalmente, de forma mensal. E quem paga é a empresa em recuperação. No começo, a lei prevê de 2% a 5% do valor da dívida na recuperação. Esse valor pode ser muito grande. Mas as decisões já vêm diminuindo muito esse valor. Você tem grandes recuperações que a dívida, vamos lá, é de 1 bilhão de reais. Se você pegar 5% de 1 bilhão, é um valor que o administrador judicial fez uma causa, acabou a vida dele e nunca mais vai precisar de dinheiro. Então, hoje, os juízes têm levado em consideração qual é a quantidade de trabalho que se tem e qual o valor envolvido no negócio e têm tentado ajustar. Tanto o tribunal aqui do Estado, como de outros estados, está tendo uma evolução. Então, antes fixavam valores astronômicos e hoje não. Já há mais... O empresário pode rejeitar? Pode. Ele pode falar, não concordo com essa proposta. Ele pode recorrer para o tribunal para ver se o tribunal fala, não, realmente está muito caro, está muito barato. É uma questão de... Mas o nome que o juiz indica... Também pode. Há as hipóteses de suspeição ou de impedimento para o administrador. Então, há casos na lei como pode rejeitar o próprio juiz. Não, eu não quero esse caso porque ele não entende do meu negócio, ele não vai saber me assustar. Um perito judicial pode ser recusado, um administrador pode ser recusado, até mesmo há motivos do juiz ser recusado. Há casos, a suspeição, o impedimento, etc. São os casos padrões. Normal, tem alguns números aqui, Rodrigo, que eu quero trazer, só para a gente ter um cenário, mais ou menos, do que a gente está falando. Bom, em pouco mais de 10 anos da lei de recuperação judicial, houveram 6.938 pedidos de recuperação judicial e 3.859 falências. Como o Rodrigo já colocou, no ano passado, foram 1.287. Ou seja, em 10 anos, 7.000, e no último ano, sendo que no último ano foram 1.300. 20% dos últimos 10 anos no último ano. Exatamente. Então, quer dizer, vem nesse processo de expansão, seja pela crise econômica, política, enfim. Por conhecimento da lei. Pelo próprio conhecimento da lei. Outros dados interessantes também, a questão da... Apenas 10% das empresas que entraram em recuperação judicial faliram. Sim. Então, é um mecanismo... Super viável. Primeiro, nós não temos, com relação às pesquisas, não temos muitas pesquisas realmente que foram a fundo na matéria. Porque são processos que, para se fazer a pesquisa, precisa entrar no processo, analisar alguém que conheça e tirar os resultados dali. Então, tem pesquisas que são interessantes, que eles falam assim, que... Olha, tem... Olha que dato contraditório. 10% das empresas que entram em recuperação quebram. Que lindo. E quantas empresas saem da recuperação? Ah, 1%. Espera aí. Se 10% quebrou e 1% saiu, de fato, Essas outras... O que que aconteceu? 89%. Então, primeiro, é a questão conceitual. O que que é sair de uma recuperação? É pagar todo o plano? Se é pagar todo o plano, os planos normalmente são de 10 anos, tem um período de carência, quer dizer, não deu nem tempo. Para poder ter a estatística. Exatamente, para a gente poder ter uma estatística viável para isso. Então, e estar em recuperação, a pessoa, enquanto olha, eu entrei em recuperação, ah, não saindo, estou 5 anos lá com a empresa lá. Mas essa empresa está gerando emprego, está comprando, está vendendo, está gerando tributo, está fazendo tudo direitinho, quer dizer, então estar em recuperação é bom para a gente. É bom para a sociedade, para o interesse social. Então, é importante que esses números ainda, nós não temos pesquisas muito sérias nesse sentido, mas hoje é muito criticado, que eles falam assim, só 1% das empresas em recuperação saem. Eu falo, tá bom, mas 10% só quebram. E o restante, né? E 89%, está trabalhando. Estão todos lá. Está trabalhando, né? Estamos gerando emprego, estão fazendo isso. Então, isso é um dado que é importante ver. Isso nas pesquisas hoje. Então, só que essas pesquisas não são muito válidas, porque não vão a fundo como deveriam ir. Até porque esse interregno aí, esse período ainda é curto, né? Para a gente avaliar, justamente pelo que o senhor colocou. Quer dizer, é um prazo de 10 anos, cinco, seis anos. Então, quer dizer, essas empresas de três ou quatro anos para cá, que provavelmente se a gente somasse aqui dentro da nossa planilha, teríamos aí 50% a 60% das empresas, elas ainda estão dentro do plano, como o senhor bem colocou. Nós estamos caminhando para o final do programa, infelizmente. Estamos conversando com o advogado Rodrigo Zanin sobre recuperação judicial. Eu acho que muitas pessoas estão tomando o pé da situação de maneira desencontrada através da mídia e sem um debate mais didático, que é o que a gente está procurando fazer aqui, trazer essa informação para você, que é empresário, que é cidadão e está passando dificuldade e precisa sair dessa inércia que a economia te colocou. E vou trazer mais um dado, aí pedir para o senhor fazer as considerações finais em cima dele e como que a gente segue. Bom, de janeiro a setembro, o dado do Serasa Experience, houve um aumento de 200% nos pedidos de recuperação judicial em Mato Grosso. Sim. A que se deve esses 200%? É realmente a visibilidade da lei? A visibilidade de alguns empresários no meio? Bom, se ele pode, eu também posso. A que se deve isso? Olha, falando de Mato Grosso, você que conhece São Paulo, quer dizer, atua no mercado de São Paulo e atua no mercado de Mato Grosso, como é que dá para a gente fazer esse parâmetro, essa referência? O conhecimento, sem dúvida, o momento econômico também, mas, além disso, o Estado de Mato Grosso, ele tem, eu diria até que recepcionado muito bem, entendido e aplicado a lei de uma forma muito correta. E, nesse sentido, propicia que as pessoas entendam melhor e utilizem mais essa ferramenta. Fora isso, nós temos segmentos aqui no mercado, segmentos como transporte, que está com muito problema, a construção civil no Brasil inteiro, é um setor que tem um efeito cadeia gigante, porque ele é muito forte, muito representativo, obras públicas que pararam, obras particulares também que pararam, programas como Minha Casa Minha Vida, que não pagaram também. Então, você tem uma paralisação hoje da economia que gera um reflexo nisso. E, aqui no Estado, nós temos pessoas, eu acho que nós estamos até acima da média da evolução do entendimento da recuperação judicial. Nós estamos um pouco acima do que a média brasileira. Realmente, aqui começou muito cedo, com alguns advogados pioneiros na área, que desenvolveram muito rápido o mercado aqui no Estado do Mato Grosso, e que isso vem gerando benefícios nesse sentido. As pessoas estão mais conscientes e mais avançadas aqui no Estado do Mato Grosso do que no resto do Brasil, ao meu ver. Esses primeiros advogados são aqueles que já estão precisando mais de advogados. Talvez. Não vou me comprometer. Bom, para a gente concluir, Rodrigo, eu queria que você deixasse uma sugestão. Qual a sua sugestão para o empresário que está atravessando dificuldades, quer dizer, o que ele deve fazer para não se comprometer ainda mais? A primeira, o intuito do empresário, primeiro, ele é muito otimista, ele acredita nele, tanto que ele deu certo por um tempo. Então, o natural dele é, vou vender tudo o que eu tenho, vou colocar no meu negócio, porque com isso eu resolvo. Mas, às vezes, o negócio dele não comporta fazer simplesmente um aporte de capital. Então, primeiro, não coloquem dinheiro antes de fazer um planejamento muito sério, antes de estudar o seu próprio negócio, entender melhor o seu mercado, se reestruturar. Simplesmente colocar dinheiro, vai ser jogar o dinheiro ali, daqui a um ano, agora eu vou fazer a recuperação. E aí vai ser mais difícil, porque não tem nem o dinheiro que ele poderia colocar, e já não tem mais saída na operação. Então, pare antes de qualquer... Enfrentou dificuldade, se não tem uma equipe pronta para isso, contrate profissionais qualificados que possam identificar os problemas dentro da empresa e fazer um planejamento sério, econômico, financeiro, de saída da crise. E verificar se sem a recuperação judicial é possível sair da crise. Ou se há necessidade de uma recuperação judicial para isso. Então, pense antes de agir. E não vá colocando dinheiro de qualquer forma. se os empresários precisam saber. E eu acho que uma dica para os outros empresários, que são os credores, não se assustem com a recuperação judicial. Vá conhecer o que é. Entenda que empresa que está em recuperação. Vale a pena continuar fornecendo ou não vale a pena? Entenda melhor do assunto antes de tomar uma atitude. Porque essa ignorância é que gera o grande problema do desenvolvimento da recuperação judicial no Brasil. E ele pode ser o próximo a procurar uma recuperação judicial. Pode ser o próximo. Grato, Rodrigo. Grato, Narbal. Obrigado. Agradecer ao doutor Rodrigo pela aula, né? Na exposição. E depois vamos voltar a trazê-lo aqui para explorar outras nuances dessa questão do direito empresarial, patentes, marcas, etc. Que é muito importante. O que tiver ao meu alcance será um prazer. Agradecer aos ouvintes aí da nossa querida rádio 89.5. Grato, grato aos nossos telespectadores e ouvintes. A gente está aqui sempre, como diz o cientista Antônio Nobre, numa cruzada contra a ignorância, né? A gente vai diminuindo a nossa própria e a alheia, trazendo informação de qualidade que pode fazer diferença no seu dia a dia. É a TV Assembleia, é uma TV pública sem fins lucrativos. E temos um compromisso com você, compromisso com a informação de qualidade, né? Levando a informação que faz diferença no seu dia a dia. Esse programa você vê às 7 da manhã, às 13 horas, às 16 e às 21 horas. E também na Rádio Assembleia 89.5, uma rádio pioneira da rede legislativa no Brasil. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Legenda Adriana Zanotto